Eu sobrevivi mais de mil dias na minha série onde a cada nível de XP a borda aumenta. E durante vários episódios eu ganhei e perdi XP, tive muitas dificuldades e construí muita coisa legal. Então acompanha até o final porque esse é o resumo de tudo que eu já fiz na série. Hoje é o início de uma nova série onde meu único objetivo é matar o Ender Dragon. Mas eu tô preso em um só bloco e tem essa barreira em volta de mim. Nessa série, quanto mais experiência eu ganho, mais a borda do mundo aumenta. E pra cumprir meu objetivo, vou precisar de muito XP. Então já comenta aí alguma farm pra eu criar aqui no meu mapa e agora sim, bora pro desafio. Bom, no primeiro dia não teve nada de muito especial, nenhum bicho tentou me atacar. Mas apareceu essa ovelha aí que eu tentei atrair pro meu buraco, só que não deu muito certo. Vem aqui ovelha, vem aqui ovelha, deixa eu te mostrar uma coisa mano. Vem pra cá, vem pra cá, aqui, aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho um doce, eu tenho um doce. Não, ela foi embora. Depois disso então eu esperei a noite chegar pra aí sim finalmente evoluir nesse desafio. Opa, já tá spawnando esqueleto ali hein. Tá, o esqueleto não pode ser meu inimigo agora. Porque basicamente eu não tenho por onde correr aqui, eu só tenho um bloco pra me proteger. Opa, opa, opa. Temos o nosso primeiro inimigo? Temos. Temos, ele tá vindo. Tá, eu tenho que ficar esperto com outros zumbis. Tá, já tem mais um chegando ali hein. Calma, um de cada vez, um de cada vez. Boa, primeiro nível de XP. Tá, agora a gente já tem um pouquinho de espaço aqui. Ok, mais uma aranha. É isso, é isso. Vem pra cá, vem pra cá. Nice. Aqui a aranha não consegue me bater. Ai, consegue sim, eu não sabia disso. Tá, mas eu consigo ter vantagem aqui debaixo. Beleza. Não, não. Calma dona aranha, calma dona aranha. Boa, level 2. Let's go. Cara, essa primeira noite tá muito boa, velho. Consegui um pouquinho de comida aqui também. Já tá vindo mais um zumbi. Eu tenho que tomar cuidado aqui, eu não posso correr muito. Porque senão eu vou acabar ficando com fome e isso não vai ser legal. Nossa, tem um esqueleto ali, mano. Esqueleto não. Nossa, esqueleto não. Tá, calma. Ok, ok. Não, não. Nossa senhora, o esqueleto dá muito dano. Tá, calma. Tem um pouquinho de tempo aqui agora. Posso tentar fazer aqui. Boa, uma trap pra matar esse esqueleto, mano. E beleza, level 3. Let's go. Tá, eu tô escutando muito barulho de bicho aqui, velho. Deve ter um zumbi aqui por perto. É, tô certo. Tem zumbi aqui. Oi. Oi. Nossa, Creeper não. Creeper não. Definitivamente Creeper não. Ok, eu precisei pegar um pouquinho de altura. Tá, tem uma horda de zumbi aqui. O primeiro já foi. O segundo já foi. Level 4. E agora só falta um. O problema agora é a minha vida e minha fome. Tá, eu preciso atrair os monstros pra cá. E aí criar essa proteção aqui. E pronto. Eu tenho acesso total ao pezinho dos bichos. E assim eu consigo bater neles sem tomar dano. Ai. Como? Oh my God. Meio coração. Tá, muita calma agora. Opa, acho que eles começaram a pegar fogo, hein? Acho que a galera começou a pegar fogo. Nossa, que sorte que ficou de dia, velho. Ai, que susto. Tem muito zumbi em volta de mim, velho. Uh, comida. Level 5. Tá, essa primeira noite foi insanamente boa. Já consegui level 5. A gente tem comida sobrando. E meus corações já começaram a regenerar, velho. Nossa, que sorte. Essa noite foi ótima. Ok, será que tem mais algum XP por aqui? Mais algum XP? Alô, alô. Tá, aparentemente não. E a gente tá quase na nossa primeira árvore, velho. Pera, eu posso dar sorte de dropar alguma sapling aqui. Vai, por favor, por favor. Por favor. Não! Tá, com essa área aqui eu acho que eu não preciso mais me preocupar tanto. Que agora eu posso andar livremente por aí se aparecer algum bicho. Posso correr, posso me esconder. E é, eu acho que eu tô bem agora. Tá, tem um Enderman ali. Será que eu tento já matar um Enderman, velho? Eu acho que não vai ser tão complicado assim. Então, vem pra cá, Enderman. Uuuuh, calma, calma. Beleza, beleza. Ele tá vindo. Tá, ele não dropou o olho, mas pelo menos a gente pegou essa aqui, o muito importante. Porque o Enderman, ele dá um bom XP até. Tá, eu acho que tá feita a minha base. A ideia é bem simples. Eu vou deixar um bloco aqui pra eu poder entrar. E basicamente, quando chegar a parte da noite, eu vou atrair os bichos. Vim pra cá, tampar minha cabeça. E aí eu vou ter acesso ao pé de todos os mobs ao meu redor. Eu vou até criar um esquema aqui pra eles não fugirem. E os esqueletos não conseguirem me acertar. Beleza, acho que já é o suficiente. Eu só preciso de mais um nível. E aí eu vou ter acesso a madeiras, mano. Finalmente! Mano, eu nunca fiquei tão ansioso pra quebrar uma árvore, velho. Que que é isso? Esse desafio é muito maluco. Beleza, o sol já se pôs. E agora começa a segunda noite. Tá, tem mais um Enderman ali. Eu poderia atrair ele, mas eu acho que é meio arriscado. Eu tô com fome. Eu preciso de zumbis. Mesmo que eles dropem só carne podre, já é melhor do que nada pra mim. Então eu preciso muito de zumbis. Ali tem um, ali tem um. Opa, ele veio, ele veio, ele sempre vem, né, mano? Que lindinho, olha que fofo. Pode vir, pode vir. Beleza, beleza. Agora é só fazer aqui a tática da casinha. E, mano, tá dando super certo, velho. Olha isso, eles não têm por onde entrar. É o calvo, a tropa do calvo. Eu não pensei nisso. Mano, eu não pensei nisso, velho. Como que eu esqueci do zumbizinho? Calma, calma. Boa! Mais um level, let's go! Finalmente, finalmente eu vou poder ter acesso a árvores. Isso se eu conseguir sobreviver essa noite, né? Tirando esse susto da segunda noite, ela foi praticamente igual a primeira. Eu formei bastante espé com zumbis e na madrugada eu fui atrás, finalmente, da minha primeira árvore. Beleza, a nossa primeira árvore, mano. Nem acredito, velho. Demorou 35 minutos. Mas eu consegui, rapaziada. Finalmente. E... beleza. Tá, eu acho que eu vou atrair aquele enderman ali, porque eu não posso perder a chance, né? Boa, mano. Ele ainda dropou a enderpeel de brinde. Beleza, agora eu tenho um bloco de grama e uma enderpeel. Melhor que isso, só mais um nível pra eu poder pegar a outra árvore ali. E aí sim, eu acho que eu já vou tá bem forte. Boa! Tá, eu vou tentar atrair um pouquinho mais de zumbi pra cá, porque eu ainda quero XP. Quanto mais XP, melhor. Beleza? Não tem nenhum buraco? Não tem buraco? Não, acho que não. Tá, peraí. Antes da gente continuar, eu vou fazer aqui uma espada. Tá, mano. Finalmente a gente vai poder matar esses zumbis com uma espada. Uma pá de ferro. E nível 8 também. Let's go! Já posso pegar mais uma árvore ali, tem uma bruxa ali no canto e alguns esqueletos. Eu queria tentar atrair esses esqueletos pra farmar um pouco de osso, mas tá complicado. Os esqueletos não gostam de mim. Bom, já que eu falhei em atrair os esqueletos, eu decidi então descer um pouquinho, ver se eu consegui algum minério ou alguma coisa. E eu já comecei muito bem, achei alguns carvões, alguns ferros, peguei level 9. E eu decidi ficar por ali mesmo pra ver se eu encontrava algum diamante ou alguma outra coisa. Tá, eu tô escutando alguns barulhos de lava aqui por perto, mano. Não sei se eu deveria ir pra lava. Pode ser que tenha uma caverna lá, mas também pode ser que tenha muito bicho. Ih, boa! Ferro! Meu Deus, a piscina de lava tava em cima de mim. Tá, calma. Eu vou pegar aqui alguns cobres. Tá, eu não pretendo usar esse cobre aqui, mas eu acho que se eu esquentar ele na fornalha eu ganho um pouquinho de XP. Beleza, bora fazer aqui então um pouquinho de ferro. Já vai dar pra eu craftar um escudo pelo menos. Ih, boa! Tá, eu já me sinto mais protegido. Tá, venham pra cá, meus amigos. Vem que eu quero o level 10. Vem que eu quero o level 10. Boa! Finalmente mais comida. Galera, tô aqui. Tem acho que mais um zumbi pra cá. Beleza. Tá, minhas noites estão sendo bem produtivas aqui. Eu tô conseguindo bastante nível. Eu só precisava atrair mais esqueleto pra cá. Ui! Corre dele! Vem pra cá, esqueleto. Vem pra cá, esqueleto. Nice! Mais osso. Boa! Finalmente meu primeiro pão. Finalmente um pãozinho saudável pra eu comer. Chega de comida podre. É o início de uma nova era. A era dos esfomeados. Boa! Level 12! Ok, level 13. Nice! Ele dropou o arco. Muito, muito bom, mano. Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se essa ovelha vem pra cá, eu ganho tudo. Pera, já sei. Boa, mano. Eu só preciso de mais uma ovelha. Eu só preciso de mais uma ovelha e eu consigo comida infinita. Ovelha, tenho comida aqui. Não, 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 não. Foge não, foge não. Vem pra cá, vem pra cá. Calma aí que eu tô fazendo uma área pra te proteger, ovelha. Vem pra cá. Isso, isso. Vem, vem, vem. Vem, minha amiga. Vem, minha amiguinha. Isso, mano. Boa demais. Isso, 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 isso. Caraca, me dei muito bem, mano. Me dei muito bem. Pode ir vindo, pode ir vindo. Agora é só te dar uma empurradinha e boa. Tá, eu acho que eu vou gastar meu trigo com elas. Porque isso daqui também vai me dar um pouco de XP, se eu não me engano, né? Boa, quase level 14. Eu acho que pegando os itens daqui da fornalha. Boa, level 14, mano. GG. Eu precisava encontrar um pouco de água. E beleza, eu tô ótimo. Eu só preciso descer até uma camada boa pra começar uma mineração de fato. Tá, eu só vou continuar descendo aqui. Vou pegar mais cobre, né? Porque é o que me dá XP. E encontrei uma caverna, mano. Caraca. Boa. Uma caverna com água. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Eu sou muito sortudo. Tem três bloquinhos de água. Quatro. Quatro bloquinhos de água. Mano, era exatamente isso que eu precisava. Pera, tem esqueleto aqui. Eu ouvi barulho de esqueleto, hein? Beleza. Chamei pra treta. Era isso que eu queria mesmo. Boa. Mais um osso. E depois que eu achei a água, eu decidi montar ali mesmo uma mini plantação. Até eu conseguir ferro pra fazer um balde. E quando a noite chegou, eu subi de novo pra farmar bastante XP. E tentar ver se eu encontrava algumas aranhas. Meu objetivo com as aranhas era fazer uma vara de pesca pra eu não precisar mais depender da carne podre do zumbi. Beleza. Eu decidi voltar aqui pra superfície. Porque eu vou precisar continuar farmando XP. Então, vou aproveitar e deixar minha plantação aqui em cima mesmo. E é basicamente isso aí. Esses trigos aqui vai ser pra vocês. Beleza. Bom, já que eu vou passar bastante tempo aqui, então vou meio que tentar criar um lago artificial aqui pra eu poder pescar. Porque vai ser essa a minha diversão, né? Pescar. Tá feio? Tá, mas pelo menos serve pra eu pescar. Tá, vou fazer um mínimo de decoração aqui. Só pra minha plantação não ficar muito exposta. E ok, eu acho que já tá bem legal. Vou utilizar aqui a velha tática do tapete. E aí quando eu quiser entrar ali na minha plantação, é só dar um pulinho aqui. E beleza, eu acho que eu não estrago minha plantação, né? Ah, não. Estrago sim. Ótimo. Beleza. Pelo menos deu tempo de terminar tudo aqui que eu queria fazer por hoje. E os monstros já estão aqui, né? Level 19. Let's go. Tá, eu acho que esses dois zumbis aqui me dão level 20, talvez. Level 20. Tá, eu acho que antes do amanhecer eu consigo level 21, hein? Ou não, né? Porque eu acho que eu já matei tudo que tinha aqui em volta. Venham, venham pra nova casa. Olha que lugar lindo, hein, gente? Gostaram? Level 24. Mais redstone. Uh, level 25. Vai, vai, vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Ah, é por pouco. Por pouco. Diamante. Boa. Acho que o level 25 vem. Ele veio. Ele veio. Nossa, mano. Duas horas e meia. Bom, no último episódio eu terminei com oito diamantes. No level 25. E com uma farmizinha aqui de ovelha e de comida. E bom, pra esse episódio então eu preparei três objetivos aí pra gente. Que basicamente vai ser ficar full diamante. A armadura inteira com espadinha e tudo mais. E pro nether também, que eu já tava querendo desde o primeiro episódio. Tô louco pra ver como é que vai ficar o nether. E por último, mas não menos importante. Na verdade vai ser o mais importante isso. Que vai ser construir nossa primeira farm de XP, mano. E eu não sei se eu vou conseguir concluir tudo, mas esses são os três objetivos que eu separei pra hoje. Bom, como eu disse, o primeiro objetivo vai ser a gente ficar full diamante. Apesar de eu já ter oito diamantes, isso é pouquíssimo. Eu quero muito mais do que isso. E bom, a gente tem bastante coisa pra fazer hoje. Mas antes de tudo, eu vou pegar aqui um pouquinho de comida. Beleza, eu peguei tudo aqui que eu preciso pra passar um tempo ali embaixo minerando. Vamos ver se a gente consegue encontrar itens valiosos. E o segundo objetivo não vai ser tão difícil, eu acho. Porque aqui mesmo eu já posso fazer um portal pro nether. Então com certeza vai ser o item mais fácil da nossa lista. A minha ideia é descer até a camada menos 54. Acho que menos 54 é a melhor camada atualmente. E eu já tô escutando o zumbi pra cá, hein? Beleza, não vou perder tempo aqui. Já vou dar essa matada, né? Que eu ganho XP de qualquer jeito. Beleza, esse episódio já começou muito bem. Tô quase no level 26 aqui. Ih, tem uns lápis lazuli pra completar o level 26, hein? Será que vai dar, mano? Será? Boa, level 26! Tá, aqui ainda é muito em cima. Aqui a gente tá na menos 14. Então eu vou ter que descer mais pra encontrar o que eu quero. Que são os diamantes, obviamente, né? E beleza, aqui já é a camada menos 54. Tá, basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cavar até o final. Aí eu salto um bloco, dois blocos. E aqui eu começo outra escavação. Que aí assim eu consigo ver tudo que tem nessa parede e nessa parede aqui do lado também. Tá, vou precisar de bastante diamante. Então eu vou começar aqui a minha escavação. E eu vou dar uma acelerada aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, eu tô até meio perdido aqui, na verdade, mano. Eu nem sei onde é que eu tô. E eu não tô encontrando o caminho pra eu subir. Então eu vou subir aqui pela lateral mesmo. Depois eu vejo o que eu faço. Eu só espero não cair numa lava, né, velho? Não, diamante, velho. Como que eu encontrei diamante? Ah, que saco. Ah, eu vou chorar. Tem dois diamantes aqui, cara. Eu não vou poder pegar porque minha picareta é de pedra. Ó, depois eu volto, hein. Vocês ficam aqui, hein. Vocês não fogem não, hein. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá, beleza. Subi em hora boa até, né? Tá de noite aqui e a gente já sabe o que acontece de noite. É hora de farmar XP, moleque. Boa, mano. Olha quem apareceu aqui, moleque. Quer dizer, apareceu ou não, né? Porque ele tá invisível. Ué. Eu tava esperando ele há muito tempo já porque o vendedor ambulante tem uma chance de vender cactos. E, mano, a farm de cactos é muito roubada, velho. Ela é muito fácil de fazer e ela gera bastante XP. Vamos ver se ele vai trocar cactos. É... não. Legal. Então, não tem jeito, amigo, me desculpe, mas você vai ter que ir de base. E, ok. E eu acho que a gente já pode voltar lá pra baixo, né? Na verdade, ainda não, porque a gente tá com picareta de pedra. Vou aproveitar aqui pra cozinhar alguns ferros. E aí sim a gente desce lá de novo. Picareta de ferro em mãos, agora sim. Bora descer lá de novo e ver o que a gente consegue encontrar, né? Eu não lembro por onde eu vim, velho. Nossa, eu sou um animal. Não, calma. Foi daqui, foi daqui. Foi daqui que eu sei, moleque. Eu sei o que eu tô fazendo. Mano, eu tô escutando muito barulho de aranha, velho. Meu Deus. Meu Deus, tem um spawner de aranha aqui com diamante, velho. Você tá maluco que eu dei essa sorte? Você não brinca comigo, Minecraft. Você não brinca comigo, Minecraft. Moleque, encontrei uma mina abandonada. Mano, eu sabia que tinha alguma coisa pra cá, velho. Eu tava ouvindo muito barulho de aranha. Cara, a gente vai conseguir concluir o objetivo de criar nossa primeira farm, mano. Mano, que coisa boa, velho. Sério, isso aqui tá perfeito, mano. Isso aqui tá perfeito, velho. Ó, aqui eu consigo dar uma farmadinha de leve também. Boa. Eu não preciso mais depender de ficar de noite ou coisa parecida. Eu só não consigo abrir aquele baú ainda. É meio mancada isso, né? Tá, eu tô quase level 28. E a gente vai poder fazer uma mega farm de aranha aqui, velho. Nossa, eu tô muito feliz. Boa, level 28, moleque. Let's go. E, mano, eu sei que aqui não é uma ótima área, né? E ainda tem um pedaço da borda ali atrapalhando. Mas daqui já é o início de algo muito grande. Ai, tem aranha. Bom, como eu ia dizendo, basicamente eu vou ficar farmando um pouco de XP aqui até liberar aquela área ali inteira. E aí sim eu posso fazer a primeira farm. Mano, eu achei que ia ser muito mais difícil, cara. Eu tava com uma ideia de fazer uma mob farm lá em cima, gigantesca. Tipo uma caixa mesmo de madeira. E seria basicamente uma mob farm clássica, tá ligado? Aquelas bem comunzona mesmo. Mas agora a gente pode usar esse spawner pra fazer isso, mano. Caraca, isso daqui foi muito, muito bom, cara. Tá, enquanto eu vou quebrando aqui pra aumentar o spawn da aranha, eu não vou nem colocar tocha. Porque, mano, quanto mais XP, melhor, velho. Eu preciso que libere toda essa área aqui pra mim poder usar. E aqui tem mais coisa, hein? Tá, eu preciso que libere essa parte de trás aqui. Porque essa farm é um pouquinho grande, né? Já que ela é de aranha. Tá, o bom é que enquanto eu vou construindo aqui a farm, já vai spawnando mais aranha e eu vou farmando mais XP. E aí assim eu consigo ter acesso ali à parte de trás. Porque, mano, eu vou precisar de uma área muito grande. Boa, mano. Eu consegui mais um level de XP. Já estamos no level 29. E deixa eu ver. 30, 31, 32, 33. Eu vou precisar de mais ou menos level 33 pra completar essa farm aqui. Porque eu vou precisar ter acesso a essa área de trás também, velho. Eu vou ter que limpar uma área aqui de 4 blocos pra cada lado. Ai! Nossa senhora, eu já tô spawnando muita aranha. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Esses bichos aqui é muito fortes, velho. E beleza, como eu só tenho acesso a essa parte da frente, eu já deixei mais ou menos pronta aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a minerar. Eu vou atrás dos diamantes de novo. E aí quando eu pegar lá pelo level 34, 35, eu volto aqui e termino essa farm com vocês. Fechou? Então, vamos de volta pra mineração. Mais diamante, moleque. Boa demais. Level 30, mano. Bom, peguei o resto dos diamantes e ao todo a gente tá com 31, velho. Isso daqui já é mais do que suficiente pra gente completar o nosso primeiro objetivo de hoje. Então, vamos lá. Peitoral, calça, capacete, bota e ainda sobrou 7 diamantes. Cara, muito bom, velho. Olha isso. Tô com o drip do sabonete, rapaziada. Cara, não tem como, velho. Eu vou ter que fazer uma picareta de dima porque tá impossível o carro de pedra, velho. Agora sim eu posso voltar aqui pra farm. Ah, liberou um baú, mano. Liberou um dos baús aqui da farm. Eu não tinha visto. Três ferro, pão, redstone e os nossos primeiros discos musicais. Consegui também umas melancias que vai ser bem útil. E por enquanto é isso, mano. Beleza, o primeiro objetivo já foi cumprido. Ficar full diamante e já podemos tirar da nossa lista. Agora, galera, a gente vai precisar fazer um portal pro Nether, mano. Eu até poderia fazer no método speedrunner, utilizando um balde d'água, tá ligado? Mas já que eu tenho picareta de diamante, eu vou quebrar as obsidians mesmo e criar o portal lá em cima. Afinal de contas, a nossa base fica lá em cima, né? Então eu já vou deixar o portal ali pertinho e aí fica mais fácil pra quando a gente precisar ir pro Nether. Estamos chegando, já tô vendo a terra aqui, muito bom. E... Uh, tá de noite. E vamos aproveitar aqui essa noite pra farmar um pouquinho de XP, né, velho? A gente vai precisar mais ou menos do level 35 pra completar aquela farm. E aí sim a gente vai conseguir todos os objetivos desse vídeo. Beleza, não consegui muito XP porque eu já tô com o nível bem alto também, então demora um pouco mais. E eu já vou fazer o seguinte, mano, eu vou descer ali onde eu sei que tem lava pra concluir já o nosso segundo objetivo que é criar o portal pro Nether. Como eu disse, eu vou pegar na picareta mesmo porque eu quero deixar esse portal lá em cima. Tá, vamos criar aqui então o nosso portal pro Nether. Eu vou criar aqui na parte de trás porque ali é a área que eu fico mais tempo, né? E todo mundo sabe que o portal do Nether faz um barulho absurdo. Então eu vou colocar ele um pouco afastado porque senão eu vou ficar maluco escutando isso daqui o dia todo. E beleza, mano, a gente já criou o nosso portal pro Nether. Segundo objetivo... Concluído! Tá, vou entrar rapidinho só pra ver o que que tem, mano, mas eu não vou ficar por lá, hein? Uh, uh! Meu amigo, do lado de um Bastion! Let's go! Caraca, velho, o lugar foi muito bom, velho. Mano, eu nasci num lugar muito bom no Nether, cara. Cê é louco, maluco. Cara, isso daqui tá muito bom, velho. Tá ótimo, na verdade. Tem um Zorinha aqui, mais um pouco de ouro ali em cima. Cogumelo ali. Quartzo pra pegar um XP. Bastante quartzo, na verdade, né? Tá cheio de quartzo por aqui. Um Bastion do nosso lado. E naquele bioma ali é o bioma onde spawna vários Endermen, velho. Então até pra poder farmar Enderpeel esse lugar aqui ficou bom, mano. Nossa senhora, que sorte, rapaziada. Sério, mano. Não poderia ter sido melhor, mano. Bom, vamos voltar lá pro nosso mundo normal? Porque apesar de eu tá bem animado pra explorar o Nether, ele tá meio pequeno ainda, né? Tá, como lá no Nether eu não consigo farmar muito XP, velho, eu vou deixar pra explorar um pouco melhor lá depois no próximo episódio. Mas por enquanto a gente já sabe que o lugar é ótimo. Bom, os dois primeiros objetivos já foram concluídos. E agora só falta a cereja em cima do bolo. A nossa mega farm de XP, moleque! Vai ser a nossa primeira farm no mapa, rapaziada. Boa. Chegamos na nossa farm novamente. Beleza, eu vou aproveitar aqui pra fazer uma água infinita, porque eu vou precisar de água nessa farm e água infinita, boa. Uh, uma maçã dourada! Bom, eu vou precisar tirar quatro blocos pra cada lado a partir do spawner. Então, um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, três, quatro. Nossa, eu preciso de mais um, velho. Eu vou precisar de só mais um nível. Aí são quatro pra cima. Um, dois, três, quatro. Vou ter que tirar mais uma camada aqui ainda. Tá, agora sim o teto tá certo. Um, dois, três, quatro de altura, beleza. E aqui, nesses dois blocos, eu preciso fazer meio que um corredor. Porque tem uma pequena chance da aranha vir aqui e escalar até ali em cima. Nesses outros lados aqui, isso não vai acontecer, então tá tranquilo. E aí, ali em cima, eu vou precisar encher de água pra caso a aranha subir, ela morrer afogada. E agora a parte mais trabalhosa é que é cavar um buracão aqui com cinco blocos de profundidade. Haja picareta, viu, meus amigos? Boa, level 32. E galera, eu tô aqui agora no mundo de teste, só pra mostrar pra vocês como que ficou a estrutura da farm. Basicamente, ela tem quatro de espaço pra cada lado. Em cima também são quatro de altura e são cinco blocos pra baixo. E aí aqui é só criar uma correnteza que vai centralizar todas as aranhas ali nesse meio, né? E algumas vezes, galera, as aranhas ficam presas aqui nessa entrada, porque gera muita aranha desse jeito. Aumenta bastante a chance de spawn aqui com essa estrutura. E aí algumas delas acabam travando aqui nessa entrada e elas começam a subir aqui nessa parede. E aí pra não ficar um monte de aranha aqui no teto, a gente tem que criar essa estrutura aqui com água. E daí elas sobem e morrem aqui nessa água afogadas. Bom, agora bora voltar então pro nosso mapa normal e fazer o último teste do vídeo. Será que vai funcionar a nossa trap? Bom, vamos ver se tá funcionando agora pra gente concluir o último desafio do vídeo de hoje. A nossa Mega Mob Farm. Uh, deu certo. Tá, beleza? Elas vão descer ali e caem todas as aranhas aqui. Elas ficam presas, então elas não conseguem me bater. E eu consigo vir aqui e dar umas porradinhas nelas. Cara, ficou muito bom, velho. GG, eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que já temos concluído a nossa primeira farm de XP. Nossa, mano, ela tá funcionando muito bem, velho. Olha isso. Caiu três aranhas. Peraí, Kilmas conseguiu subir. Tá, aquela ali de cima, ela vai morrer afogada. Não tem o que fazer. Os joques que forem nascendo vão morrer ali por sufocamento. E mano, tá funcionando 100%, velho. Olha isso, ficou ótimo a nossa farm, velho. Olha o tanto de aranha que tem aqui embaixo. E galera, é o seguinte, 20 minutos depois eu já tô aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado da nossa farm em 20 minutos. Eu fui de level 32 pro level 37. E isso daqui foi tudo que eu consegui, mano. Olha o tanto de item que eu peguei. Inclusive eu peguei alguns ossos e algumas flechas também, porque nasce bastante Jockey aqui. E mano, olha isso, já tá cheio de novo, velho. Eu fiquei um minuto fora da farm. Enfim, com certeza esses daqui vão ajudar muito no nosso progresso aqui da série. E agora eu queria apresentar pra vocês o Yarraha. O Yarraha é uma plataforma de criação de jogos 3D multiplayer muito simples de se usar. Tão simples que você não precisa nem manjar de programação pra começar a criar. A plataforma tem uma grande variedade de presets e materiais prontos. São mais de 1 milhão de itens, texturas e componentes pra você montar o seu jogo dos sonhos. E é muito fácil adicionar esses itens. Por exemplo, pra trocar o céu do meu jogo, eu só tive que ir até a caixa de recursos, entrar na aba de Sky e selecionar o meu novo céu. Eu curti esse daqui amarelinho, dá uma vibe bem legal. E é isso, foi 5 segundos pra colocar um céu irado. Além disso, eles oferecem suporte pra multiplayer. Então você pode jogar o seu jogo com seus amigos e consegue testar o deles também. E claro, você também pode fazer novos amigos a qualquer momento. Porque além de criar o seu próprio jogo, você também pode jogar os jogos já criados pela comunidade. E a comunidade do Yarraha é super da hora e tem muito jogo maneiro pra testar. O Yarraha também tem um canal no YouTube e na Twitch, onde eles postam tutoriais pra você que quer aprender ou melhorar ainda mais o seu metaverso. Então não perde tempo, baixa o Yarraha pelo link da descrição, comentário fixado ou com o QR Code que tá aparecendo aqui do lado na tela. E comece agora mesmo a criar o seu jogo dos sonhos. Antes da gente começar o projeto do vídeo de hoje, eu quero mostrar algumas alterações que ocorreram aqui no mapa. Primeiro que vocês podem ver que eu tô no level 38 e eu tô com mau presságio. E basicamente isso aconteceu porque alguns pillagers invadiram aí minha borda. Oh, que isso? Ficou meio estranho. Eles entraram na minha borda? Não, como é que eu deixo isso menos estranho? Eles apareceram por aqui e aí eu acabei matando três e prendendo um ali. Então a gente vai ter um pillager de estimação. Comentem já aí o nomezinho pra ele, olha que fofo, ó. E galera, o projeto do vídeo de hoje vai ser ideia de vocês. Como vocês sabem, a cada nível de XP que eu ganho, a borda aumenta. Mas e se eu perder nível de XP? E se eu gastar o meu XP? O que será que vai acontecer? Bom, a gente vai descobrir isso juntos porque eu não testei. E eu tô com muito medo de testar, mas a gente vai testar. Eu tenho quase todos os itens pra fazer a mesa de encantamento. Eu tenho as obsidians e os diamantes. Porém, eu não tenho mais fácil que é cana de açúcar. Mas eu tava dando uma olhada e aqui por perto... Ali, moleque, ali. Ali tem cana de açúcar. Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer nesse início de episódio é farmar XP. Pra aí sim a gente poder testar a mesa de encantamento nesse mapa. Eu tô com muito medo da minha borda diminuir, velho. Foi muito trabalhoso pra chegar até aqui. Mas não tem jeito, galera. Eu quero testar isso. Quero ver o que vai acontecer. Então, bora descer na nossa farm. E bora farmar uns levels de XP. E já estamos aqui em cima de volta. Pra vocês não deve ter demorado nada isso. Mas pra mim se passaram 10 horas. Eu fiquei basicamente um dia inteirinho farmando. Mas, mano, eu consegui, velho. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá a nossa borda do mapa. Tudo level 76, que é um level bem alto. E aqui tá a nossa cana de açúcar, mano. Eu não acredito que eu passei 10 horas pra pegar uma cana de açúcar, velho. Meu Deus do céu. Mas, enfim, galera. Finalmente a gente tem esse recurso que vai ajudar muito a gente. Bom, e obviamente eu não vou poder fazer a mesa de encantamento ainda. Porque pra fazer o livro eu vou precisar de 3 canas. E eu só tenho 3 canas. Então eu vou ter que fazer uma farmzinha aqui antes. E depois sim a gente vai poder fazer o teste do vídeo de hoje. E no próximo episódio eu tô pensando em dar uma decorada aqui. Porque, mano, tá muito feia essa minha base. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra construir. Mas, cara, eu acho que eu consigo dar uma melhorada nisso daqui, né? Mano, eu vou fazer um teste que eu nunca fiz antes, velho. Será que a cana de açúcar cresce com... Ai, não cresce, mano. Não dá pra pôr farinha de osso. Nossa, eu vou ter que esperar realmente crescer, velho. E bom, tá aí. Agora é só a gente esperar um pouquinho. E logo, logo deve começar a crescer a nossa cana de açúcar. Bom, e obviamente vocês não querem ver uma cana de açúcar crescendo, né? Então, peraí que eu vou resolver essa situação aqui. Se liga. E quase três horas se passaram. Ali no fundo já tá a farm de cana de açúcar. Quer dizer, metade da farm, né? Porque a outra metade eu já coletei. E tá aqui dois packs e meio de cana de açúcar, rapaziada. Eu aproveitei aqui também os cantinhos pra plantar umas melancias. Essas melancias eu peguei lá no spawner de aranha. Que eu encontrei no segundo episódio. Então, se você não viu, vai lá ver. E, galera, durante o tempo que eu tava aqui farmando, saiu um pigre ali do portal. E eu deixei ele ali, ó. Quê? Mais um bicho de estimação pra conta. Ele não me ataca nem nada, eu acho. Deixa eu ver. É, ó. Ele não me ataca, velho. Que fofo. Bom, e não só isso, como também apareceu um zumbi villager, mano. Eu decidi colocar ele aqui embaixo. E como ele tá vestindo armadura e segurando uma pólvora, ele não desespauna. O que é ótimo, porque em breve eu vou precisar dele. É, meu amigo. Você vai virar... Vai virar história. Bom, nesse meio tempo eu também expandi aqui a minha farm de bicho. Então, além de ovelha, agora a gente tem porco e muita vaca. E eu foquei um pouco mais nas vacas, porque eu vou precisar de couro pra fazer livro, né? É verdade. Então a gente já tem bastante vaquinha ali pra gente poder utilizar. Tá, e é o seguinte, ó. Eu já demarquei ali onde que é exatamente o meio do mapa. Porque caso ela diminua, eu não quero ficar pra fora da borda, né? Porque senão eu vou começar a tomar muito dano e com certeza eu vou morrer. Então o jeito mais seguro é colocando minha mesa de encantamento aqui no meio. Cadê? Onde é que era? Eu perdi o meio do mapa? Ah, não. Tá aqui, ó. Boa. Deixa eu já tirar essa árvore daqui, né? Beleza. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui uma crafting table e a gente tem tudo que a gente precisa bem aqui do nosso lado. Vou plantar uma arvorezinha aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, aqui. Tá, vamos que vamos aqui então começar a fazer a nossa mesa de encantamento. Eu vou precisar de papel e vou precisar de couro. Eu tenho quatro couro só, velho. Vai dar pra fazer quatro livros. E beleza, já é o início, né? Agora, finalmente, finalmente, depois de muitas e muitas horas, a gente vai poder fazer a nossa mesa de encantamento, velho. Nossa senhora, eu nem acredito. Tá, vai sobrar dois diamantes ainda. Provavelmente eu vou fazer uma espada. E temos a nossa mesa, mano. Caraca, moleque. Mesa colocada. A mesa tá no exato bloco onde eu nasci. É, eu coloquei a mesa errada. Eu não acredito. Eu coloquei em zero, menos zero. Como assim menos zero? Como é que pode ser menos zero? Tá, ó. A mesa de encantamento tá no exato zero, zero. Foi exatamente aqui onde começou essa série. Foi exatamente aqui onde eu spawnei pela primeira vez. E beleza, agora a gente só precisa fazer algumas estantes de livro, porque daí sim eu vou conseguir encantar num level alto, né? E a primeira estante tá colocada, moleque. Por enquanto o level máximo é 5, mas, mano, eu não quero testar com o level 5. Eu quero testar com o level 30. Eu não vou descansar até não conseguir acabar com o meu XP. Tá, vou precisar de couro. Nossa, olha isso, mano. Tem vaca saindo da farm já, velho. Eu vou precisar de couro. Não tem jeito. Não tem vaca em tudo que é canto, mano. Que isso? Tá vazando vaca por aí. Tá, não posso bater com a espada, porque senão eu vou dar dano em todas as vacas. E isso não seria legal, né? Afinal de contas, eu quero matar só as grandes. As pequenininhas eu tenho que manter ali pra depois a farm poder continuar, né? É uma vaca fugitiva aqui. Não foge, não! Mano, eu tava pensando aqui, velho, se a borda realmente diminuir, ela vai consumir a minha fazenda, velho. Então eu acho que é até melhor se eu levar um pouco de carne extra, couro extra, porque, velho, provavelmente isso daqui vai ser tomado pela borda. E beleza, já temos um pack de couro. Eu acho que é o suficiente. Eu não faço ideia. Deixa eu dormir primeiro, né? Tá, vambora. Eu vou precisar de 15 estantes de livro. Eu já tenho uma, então eu vou precisar só de 14, né? Tá, 11 com mais 4. Nossa, deu certinho, 15, velho. E tá pronta a nossa mesa de encantamento. Tá chegando no level 30. Nossa senhora, velho, eu tô com muito medo. 20 horas de mapa. 77 levels de XP. E finalmente a gente vai testar se a borda vai diminuir ou não. Se você ainda não deixou o like, mano, por favor, deixa o like, porque vai ser agora, rapaziada. Uh, eficiência na picareta, mano. Tá compensando, hein? Deixa eu ver aqui no peitoral o que será que vai vir. Espinhos, espinhos. É interessante. Eu precisava de uma proteção, velho. Proteção era o bagulho. Proteção 3, mas era o capacete. Rapaziada, acho que eu vou encantar a picareta, mano. Eu sei que ela tá bem quebrada já, mas eu posso consertar ela depois. E, mano, vai vir com eficiência 3, velho. Nossa, eficiência 3 é muito bom. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que vai ser isso. E, mano, olha o que eu acabei de perceber, galera. Mal dá pra ver a borda daqui do meio do mapa, velho. Nossa, mano, eu vou perder tudo, galera. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo, cara, mas vamos lá, velho. Nossa senhora, 3, 2, 1. Encantei. Meu Deus. Será que a borda diminuiu, velho? Uh, proteção 3 no peitoral, velho. Caraca, moleque, chama. Durabilidade na calça, eu acho que vale a pena também. Deixa eu ver aqui o capacete. Proteções contra explosão na bota. Tá, proteção 3 no capacete. Vai ser o capacete, mano. Durabilidade ainda na calça. Passos profundos. Interessante. Mas acho que eu vou pegar durabilidade, mano. Durabilidade vale a pena também. Oh, proteção 4 e durabilidade 3, mano. Caraca, muito bom. E ainda dá pra pegar passos profundos na bota, mano. Perfeito. Nossa, e proteção 3. Tá, eu não quero olhar pra cima ainda. Eu não quero olhar pra cima. Eu achei que eu ia gastar muito mais XP na realidade, galera. Eu vou fazer aqui uma espada de diamante, mano. E vou encantar também, velho. Vou aproveitar pra encantar tudo que eu tenho. Nossa, eu achei que eu ia perder muito XP. Mano, mano, afiação 3, velho. O que que tá acontecendo, cara? Eu tô com muita sorte. Tá, é o seguinte, ó. Não vou olhar pra cima ainda. Não vou olhar pra cima. Eu vou fazer aqui mais alguns livros. Eu vou gastar tudo, meu XP, velho. Eu não tô nem aí. Eu tô louco. Proteção 3. Proteção contra fogo. Tá, vou colocar... What? Sorte do mar. Proteção contra fogo. Julgamento 4. Mano, eu nem sabia que dava pra ter um livro assim, velho. Julgamento 4. Lealdade. 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 Vai que eu consigo um tridente, né? Durabilidade 2. Eu acho que é uma boa. Força 3. É interessante. Tá, calma, calma. Eu quero guardar uns itens aqui. Eu não vou olhar pra lá. Não vou olhar. Ai, mano. O que que eu tô fazendo, cara? Por que que eu faço isso comigo mesmo? Tá, peraí. Calma aí, calma aí. Eu quero ver se eu consigo ainda pegar uma cana de açúcar aqui, mano. Dá, dá pra pegar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vou olhar pra cima. Beleza, beleza. Tá, não vi nada. Não vi nada por enquanto. Calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais livro aqui, mano. Por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que, mano? Nossa, acabou meu nível. Tô com nível 29. Tá, calma, calma. Deixa eu guardar aqui esses livros. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Mano, acabou minha cana de açúcar e eu tô com medo de enxergar a borda. Já deve tá bem perto ali da farm, se ela tiver diminuído, né? A gente ainda não sabe. Mas por via das dúvidas, eu vou começar a encantar os itens que eu já tenho aqui. Tá, durabilidade 2. Tá bom, tá bom. Bom, acabou todos os meus itens aqui. Eu não tenho nem lápis lazuli, então não dá pra encantar mesmo. Chegou a grande hora, mano. Agora a gente vai saber se realmente a borda diminuiu ou não. 3, 2, 1... Meu Deus do céu. Caraca, mano. O que que eu fiz, velho? Mano, a minha borda diminuiu inteira. Meu Deus do céu, galera. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Nossa senhora, eu tava confiante de que nada ia acontecer com a minha borda. Caraca, moleque. Eu tô em choque, mano. Eu tô muito em choque. Eu gastei mais de 12 horas da minha vida pra no final perder tudo. Ai, velho. Mano, ao mesmo tempo que eu tô nervoso, eu tô achando muito engraçado isso, velho. Nossa, eu perdi minha farm. Eu perdi minha farm. Não! A minha farm fica mais ou menos naquela árvore ali, velho. Tá, isso foi bem inesperado. Eu não tinha testado antes, mano. Acho que eu deveria ter testado, né? Mas, mano, eu descobri isso e só me deu mais vontade ainda de continuar nesse mapa, continuar com essa série. Porque, velho, agora eu só paro quando eu zerar o jogo. Eu gastei todo o meu XP e perdi todo o progresso. Então, antes da gente começar um projeto novo, bora voltar pro level 70. E pronto! Nossa, foi muito fácil, velho. Já tamo no level 70 de novo. E é o seguinte, rapaziada. Pro vídeo de hoje, eu quero fazer algumas farms pelo mapa. Eu até tenho ali uma farm de cana-de-açúcar, uma farm de comida que tá logo ali. E uma farm de animalzinho também. O grande problema é que nenhuma dessas farms é automática. Todas elas são manuais e hoje eu quero fazer farms automáticas. Inclusive uma de XP. E antes da gente começar a fazer as farms, eu vou precisar dar uma minerada, né? Porque eu tô com uma picareta de pedra ainda. E eu não tenho nenhum ferro guardado. Muito bom. Então a gente vai começar esse episódio minerando. E eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Eu fui abrir um pouquinho de espaço ali na minha farm. E acabei encontrando um diamante, velho. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês um bug que aconteceu. Eu acho que foi porque eu resetei minha ponta Minecraft, eu não sei. Mas as minhas conquistas voltaram do zero. Quando eu pegar esse diamante, vai aparecer a conquista dos diamantes. Sendo que eu já tô full Dima. Ah lá, ah lá. Não faz o menor sentido. Mas tá tudo certo. Isso daí não vai influenciar em nada na nossa gameplay. E antes da gente começar a minerar, eu queria avisar vocês que eu comecei a fazer lives aqui no YouTube. Lá no meu canal de lives, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e no final desse vídeo. E lá eu vou mostrar o progresso que eu faço aqui no mapa em off. Vou mostrar eu minerando, vou mostrar eu pegando XP. Inclusive não é só live, tá? Vai sair alguns vídeos lá com um pouco menos de edição, mas vai sair vídeo. Bom, e sem mais enrolações, bora começar a nossa mineração. Tchau. 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 zumbijones, vem zumbijones, vem zumbijones não mano, meu deus do céu acho que eu só apiorei a situação, agora o calvo tá de pé não calvo, cuidado zumbi, cuidado zumbi por favor mano, isso é muito importante pra mim não morre não, onde que era, onde que era aqui, 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 vem beleza, o mini calvo já foi agora, agora desce aqui, desce aqui pode vir, pode vir amigo, beleza mano, eu vou conseguir pegar o zumbi cara, eu não acredito mano, vem zumbi, vem zumbines vem zumbines, vem zumbines, boa mano, meu deus cara, peraí, esse daqui pega item também ai, ai, esse daqui não pega ai é muito importante o zumbi pegar o item assim, do jeito que esse daqui tá, porque assim eu não preciso da etiqueta rapaziada, a etiqueta serve pra você renomear o zumbi e ele não desaparecer, só que nesse caso quando o zumbi segura um item ele não desaparece do mesmo jeito, então cara esse daqui foi, nossa velho, muito bom velho, muito, muito bom mesmo vai dar um pouquinho de trabalho pra depois subir com ele lá pra minha base, mas mano, pelo menos a gente já tem o zumbi aqui velho veste essa calcinha aqui, veste ih, ele vestiu mesmo ih, alá, uma vacilão, cara, vestindo calcinha hehehe a cara dele, e depois de eu ter encontrado o zumbi aldeão, eu acabei voltando pra caverna pra minerar por mais um tempo minerei por 50 minutos esse daqui foi o resultado eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor e tem um problema, minha picareta já tá menos da metade minha armadura também não tá lá, aquelas coisas e eu só encontrei 3 diamantes eu preciso encontrar mais diamantes vou aproveitar aqui essa escadinha que já tinha antes e vou descer aqui na mineração que eu fiz no segundo episódio é ó, se eu não me engano pra cá tem a mineração que eu fiz isso ó, são vários túneis aqui que eu fiz isso daqui ajuda bastante, velho então eu vou fazer o seguinte eu vou cavar por aqui mesmo vou continuar cavando nesses túneis e esses túneis aqui ficam na camada menos 54 que atualmente é a melhor camada pra encontrar diamante então eu vou sair cavucando aqui e espero encontrar alguns dimas beleza, desse lado aqui é tudo que eu encontrei na caverna e nesse lado da direita é tudo que eu encontrei ali nos túneis de mineração e cara, funcionou muito bem de novo, velho sério, dá muito certo minerar desse jeito, rapaziada bom, e eu tô aqui agora no meu mundo de testes pra mostrar pra vocês como funciona a minha mineração basicamente eu faço um corredor com vários túneis diferentes de mineração e bom, nesse formato aqui você consegue aproveitar 8 blocos pra minerar são os 2 blocos que você já tá cavando, né então os blocos aqui do meio os 2 blocos da sua esquerda o de baixo o de cima e os 2 da direita bom, depois que você terminar seu túnel você volta tudo deixa 2 blocos e cava o próximo túnel pulando 2 blocos você consegue tanto enxergar esse lado quanto esse lado aqui então você não precisa cavar aqui porque você já viu esse bloco não faz sentido você querer ver ele de novo, né então pra isso a gente pula 2 blocos e cava de novo o túnel aqui como eu disse os únicos blocos que você não vai conseguir enxergar são os da diagonal no caso, esses 4 aqui mas cara, pode confiar pode testar aí no seu mapa com certeza você vai encontrar muitos diamantes desse jeito bom, voltamos aqui pro nosso mapa normal então e cara, agora eu tenho dois objetivos levar esses itens lá pra cima e levar esse cara lá pra cima meu Deus, desculpa, cara ai, calma aí, calma aí, cara e eu vou estar utilizando o caminho que eu fiz lá no primeiro episódio eu fiz aqui algumas escadas e eu vou utilizar essas mesmas escadas pra levar o zumbizão lá pra cima é só me seguir, meu amigão pode vir, pode vir beleza, mano nossa, vai dar muito certo isso, cara que bom que eu já tinha isso daqui, velho beleza, tô escutando minhas ovelhas e chegamos bem-vindo à sua nova casa, meu amigo nice agora é só cavar aqui e jogar ele pro buraco beleza muito bem, agora a gente já tem dois aldeões zumbis isso daqui vai ser o início da nossa farm de villagers e cara, acho que vai dar certo, hein acho que vai dar certo isso daqui, hein bom, e a única coisa que eu preciso agora pra fazer a farm de aldeões é encontrar uma fortaleza do nether então a gente vai ter que pegar um pouco de XP porque pelo que eu tava vendo lá no nether não tem nenhuma fortaleza por perto então o único jeito é a gente dar aquela farmada nas aranhas beleza, galera já farmei aqui algum XP fiquei umas 3 horas lá embaixo só farmando e eu consegui 4 níveis eu acho que não tá compensando mais a minha farm de aranha ela tá muito fraquinha então bora pro nether dar uma ajeitada naquele lugar porque é lá que eu quero fazer a minha próxima farm e eu não sei nem por onde começar a arrumar isso daqui, velho deixa eu dar uma subida aqui que isso? tem uma patrulha aqui em cima calma aí, rapaziada que isso? tá, matei mano, eu nem sabia que esses bichos spawnavam aqui também, velho e bom, rapaziada eu tô com a ideia de fazer uma farm de piglin aqui no nether mas pra isso eu vou ter que atravessar a bad rock lá de cima que isso? que isso? ah, eu esqueci que eu tenho que estar com item de ouro meu deus vem não, vacilão vem não, vacilão calma, calma esse cara tá atrás de mim meu deus do céu ué, ele atravessou o portal tá, pera, pera vou ter que lidar com ele aqui meu deus, meu deus, meu deus não, cara ele atravessou o portal e tá bravão ainda calma aí, cara ih, virou outro agora ele não tá mais bravo da hora tá, enfim eu tenho uma bota de ouro aqui eu vou precisar dela pra ficar tranquilo lá no nether eu esqueci disso e agora sim a gente já pode ver por onde a gente começa aqui eu acho que eu vou começar pegando esse ouro, mano porque eu vou precisar de massa dourada pra curar os dois aldeões zumbis se bem que eu tenho bastante ouro lá em casa, né eu consigo pegar bastante na nossa mineração toma matei caraca, até eu pei de nível, mano ou foi impressão minha não, acho que eu pei mesmo bom, e depois disso eu foquei em construir a nossa nova farm de XP e pra construir ela eu ia precisar pegar muito bloco de magma muito bloco mesmo é sério eu fiquei algumas horas pegando todos os blocos que eu precisava e no final deu quase um balduplo completo só de magma e antes da gente ir pro nether eu vou consertar minha picareta então vou fazer aqui uma bigorna e bora juntar essas duas pronto, já tá arrumada e agora sim a gente já pode ir pro nether e a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é destruir o nosso portal beleza, tá desativado agora e agora eu vou subir aqui exatamente em cima do nosso portal até lá na bedrock então, bora lá beleza, chegamos aqui na bedrock deixa eu só conferir tá, essa daqui é a última bedrock, né ok bom, acho que todo mundo já conhece isso daqui é bem fácil é só colocar uma escadinha aqui na quina do bloco vir aqui e jogar uma pérola do fim pronto bom, o próximo passo agora é reconstruir o nosso portal do nether, né então, vamos lá e agora é só ligar ele beleza, tranquilo vamos ver se deu certo boa, moleque boa demais e foi aí que eu comecei a construção da nossa nova farm de XP e eu levei duas horas pra conseguir terminar ela eu gravei inclusive essas duas horas explicando como fazer a farm passo a passo mas acabou ficando meio grande e meio chato também porque era só eu explicando onde colocava cada bloco então eu vou deixar uma timelapse pra vocês e caso vocês queiram, eu posto um vídeo lá no canal de lives explicando exatamente como se faz essa farm e como ela funciona bom, então é isso bora pra timelapse da nova farm de XP Música 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 e galera, finalmente tá pronta a nossa farm de XP e eu nem sei quanto tempo levou, não lembro quanto tempo tinha de mapa mas cara, foi bem demorado pra construir tudo isso daqui, viu e é o seguinte, sobrou alguns blocos aqui também, né como vocês podem ver, eu acabei trazendo um pouquinho mais do que o necessário só pra garantir tem alguns itens que caem aqui nesse cantinho que eu não vou conseguir pegar mas depois eu ajeito isso eu só quero mostrar pra vocês que tá funcionando, mano bom, então vamos lá é só tacar uma flecha em qualquer piglin zumbi e já vai tá funcionando, mano eles vão ficar muito bravos comigo e vão todos cair aqui nesse buraco que eu fiz beleza, beleza nossa senhora, tá funcionando tá funcionando, velho e é o seguinte, rapaziada como os blocos de magma tão a 21 blocos de distância de mim mesmo que eu fique aqui parado os piglins vão continuar nascendo e vão continuar sendo atraídos aqui pro meu buraco e galera, é o seguinte eu tenho que ficar aqui então por 5 minutos depois eu posso descer e pegar o XP antes que ele desapareça e foi o único jeito que eu encontrei de fazer essa farm ser mais ou menos automática pra essa farm ser 100% automática eu ia precisar ou de um ovo de tartaruga ou de um golem de neve e eu não tenho nenhum dos dois como vocês sabem, a área do meu mapa é muito limitada por conta da borda então eu não tenho onde pegar neve e não tenho onde pegar ovo de tartaruga então esse foi o jeito que eu encontrei pra farmar bastante XP eu acho que vai dar muito certo, tá bom? tenho quase certeza que isso daqui tá insano já bom, vou esperar aqui mais um tempinho e já já eu desço pra ver quanto XP a gente conseguiu tá, eu quero descer logo, velho eu quero descer logo, mano tá, eu não vou conseguir esperar, mano eu não vou conseguir esperar desculpa meu amigo eu tava no level 72? que isso, cara eu já tô no level 80 não, não é possível não é possível você tá zoando comigo não, pera não é possível, velho não é possível que eu tenha pego mais de 8 níveis assim do nada tá, agora sim eu vou fazer o teste direito vou ficar exato 5 minutos aqui em cima vamos testar porque eu tô muito curioso pra saber o quanto XP daqui tá me gerando então, vamos esperar aí 5 minutinhos bora lá beleza, rapaziada terminou aqui o tempo vamos ver quanto de XP a gente vai conseguir eu tô no level 80 você tá brincando 10 níveis de XP em 5 minutos, cara isso porque eu tô no level 80 imagina se eu tivesse no level 0, velho não, você tá de brincadeira, cara meu Deus mano, e olha o tanto de ouro que eu já consegui, velho que que é isso, cara meu amigo do céu a gente quebrou o jogo, mano acabou, rapaziada é isso, mano mano, eu nem sei o que dizer, velho isso daqui foi a melhor farm que eu já fiz até hoje nesse mapa e rapaziada, esse foi o resultado então, mano, eu ainda tô em choque, velho 10 níveis em 5 minutos e ainda não acabou o vídeo antes da gente finalizar eu queria trazer algo que muita gente tem me pedido que é um convidado aqui pra série ele vai ser o primeiro convidado a aparecer aqui no mapa eu tô muito ansioso porque é um amigo meu de longa data é um cara que eu admiro muito ele é muito bonito muito legal muito cheiroso e ele tá logo ali é minha outra conta, na verdade eu não tenho amigo, desculpa e agora com as minhas duas contas aqui eu posso transformar essa farm numa farm 100% automática com a minha conta secundária eu fico aqui em cima jogando flecha nos piglins e enquanto isso lá embaixo tá a minha conta principal pegando todo o XP dessa farm bom, e como eu disse eu vou passar 10 horas farmando XP com essa tática na nossa nova farm e vamos ver qual vai ser o resultado dessa brincadeira e galera, depois de 12 horas farmando XP eu tô aqui pra mostrar pra vocês o resultado da nossa farm e galera, foram mais de 200 níveis de XP em 12 horas, velho no último episódio dessa série eu construí uma farm de XP no Nether e cheguei no nível 300 liberando assim uma área totalmente nova no nosso mapa que eu vou explorar agora vamos lá então basicamente a gente liberou 300 blocos pra cada lado aqui do nosso mapa e os blocos começam a contar a partir dessa mesa de encantamento então são 300 blocos pra lá pra lá, pra lá e pra lá bom, eu vou começar explorando aqui pela parte de trás e é eu fiz uma gracinha aqui como vocês sabem eu fiz a farm de piglin lá no Nether e cara, ela tá gerando muito ouro pra mim então eu aproveitei pra fazer uma graça ali e também eu fiz algumas cenouras douradas eu queria encontrar um cavalo pra facilitar a nossa exploração tem um portal ali vamos dar uma olhada no que que tem aqui picareta de fortuna? mano, eu queria que minha picareta de diamante tivesse fortuna na real, velho infinidade aquática risqueiro, bola de fogo cenoura dourada que eu já tenho pô, legal, gostei opa, tô atrapalhando o vídeo de vocês aqui pra avisar que agora finalmente vai sair mais vídeos no canal eu consegui encontrar um editor pra me ajudar então vai sair episódio novo toda semana dessa série e se você quiser receber os novos episódios não esquece de ativar o sininho aí embaixo e se você puder me ajudar por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos eu não peço nenhum dinheiro não peço nada só peço pra vocês compartilharem é isso que ajuda o canal a crescer e me motiva muito a postar novos episódios da série então manda no zap da escola manda no grupo do discord posta nas redes sociais e me marca que isso me ajuda muito, beleza? bom, é só isso deixa o like e bora voltar pro vídeo tem algumas abóboras aqui também eu vou acabar pegando porque eu não tenho abóbora e desse lado aqui já chegamos na borda beleza, vamos voltar então vamos ver o que mais a gente consegue encontrar e... nada já chegamos na borda aqui de novo que isso? uma vila? ai mano, é sério que a vila ficou pra fora da borda, cara? nossa, mano faltou pouquinho pra eu conseguir chegar na vila tá, de qualquer forma eu não ia poder entrar na vila agora, né? porque eu tô com mau presságio mas encontrei aqui um pouco dessa madeira branca eu vou pegar porque eu ainda não tenho, né? aí, já peguei uma muda como que é o nome? bétula? beleza, peguei aqui alguns troncos de bétula e consegui pegar uma muda também mano, só faltou o cavalo, velho eu queria muito pegar um cavalo mais abóbora um cachorro ah não, velho eu queria ter trazido o osso ai, que bonitinho cabeçudinho mano, que decepção, velho eu não consegui encontrar nada, cara é só flor e abóbora e bétula bétula mais ideia, mano mais uma vila? mais uma vila essa daqui tá pra dentro? mentira mentira, não brinca comigo, Minecraft e cavalo tem cavalo também que isso, cara tem cavalo e vila pera, eu vou domesticar o cavalo primeiro pronto, cavalinho ué, ele não me quer acho que eu tenho que dar comida pra ele cavalo, por favor ai, consegui ae, moleque tamo motorizado chama tá, eu acho que se eu entrar na vila vai dar ruim, não vai não? eu achei que ia dar ruim eu tô com mau presságio bom, então eu acho que eu posso entrar na vila mesmo com mau presságio, né? ai, meu deus, invasão corre, corre, corre não, 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 não tá, então a gente tem uma vila pra cá muito bom saber disso, cara muito bom mesmo o problema é que metade da vila tá pra fora da borda, né? mas tranquilo cavalinho fique aqui, cavalinho eu vou dormir mano, eu tenho um cavalo, velho olha que lindo que ele é eu acho que ele tomou energético nossa, mano não acredito que esse bicho fez isso, mano não, eu não consigo salvar ele vai pra lá nossa, ele vai morrer nossa, velho nossa, velho como eu odeio esse bicho, velho por que que foram inventar de colocar Creeper no jogo? ele era pra ser um porco que bicho chato, mano ele acabou com tudo beleza, já exploramos tudo que tem por aqui bora pro Nether agora ver se a gente encontra alguma coisa é... eu esqueci disso bom, já que o nosso portal tá dando em cima do Nether bora usar esse portal aqui pra conseguir chegar onde a gente quer e beleza esse portal não tá meio gordinho, não? tá, eu acho que agora vai funcionar, né? funcionou, boa mano, olha isso liberou muita área, velho que da hora bora explorar esse Bastion aqui porque eu só tinha conseguido explorar metade dele a outra metade tava pra dentro da borda então eu não tava conseguindo explorar antes agora sim, moleque agora sim tá, calma tem um bloco de ouro ali que eu quero beleza mais um bloco de ouro pra nossa pirâmide aqui tem um baú meu Deus você tá de brincadeira você tá de brincadeira, cara fortuna 3 caraca, moleque mano, e é fortuna 3, velho é fortuna 3 que isso? que isso, galera é uma festa beleza, mais cenoura dourada massa dourada também beleza, será que tem mais coisa, cara? não é possível eu já peguei muito item aqui mano, eu queria muito achar uma fortaleza, rapaziada porque assim eu iria conseguir curar aquele zumbi aldeão que eu tenho lá, velho o Nether é um pouco mais difícil de explorar, mano porque dá um pouco de medo, né? calma aí, calma ah, não, velho de novo não mano, eu acho que eu consigo fazer uma farm daquele porcão com isso daqui, velho tá, pra cá eu acho que também não tem fortaleza deixa eu aumentar aqui é, realmente parece que não tem mesmo ai, meu Deus espera, deixa eu testar uma coisa ah, tá certo é isso daqui mesmo que ele tem medo ai, 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 ai tá vendo por que que eu odeio o Nether, velho? agora eu tô queimando infinitamente ah, não, parei mentira você tá de brincadeira, velho mano, que sorte que eu subi aquela montanha, velho tá, aí tem Blaze é isso que eu preciso na real eu preciso de Blaze mano, tem uma uma farm aqui, velho ai, meu Deus do céu tá, peguei três varetas de Blaze vambora, vambora não quero ficar aqui esse lugar tá muito perigoso pro meu gosto eu vou embora nossa, eu preciso sair daqui, velho tem muito Ghast tá, consegui fugir agora é só voltar pro portal nossa, velho eu consegui muita coisa, moleque fortuna 3 na picareta três blocos de ouro maçã dourada vara de Blaze, mano sério, vara de Blaze era a coisa que eu mais precisava agora é só a gente voltar pra casa feliz e contente nossa, mano deu muito boa, velho deu muito boa, cara tá, eu acho que agora é só a gente pegar isso daqui e fazer boa, mano suporte de poção, rapaziada é isso aí, mano era disso que eu precisava tá, agora eu acho que eu vou precisar de areia pra fazer os frascos e se eu não me engano a poção de fraqueza é feita com o olho fermentado de aranha cara, nossa sorte é que eu tenho uma mega farm de aranha aqui embaixo nossa, será que eu tenho um olho de aranha? é, eu acho que eu tenho um pouco tá, então põe aqui cogumelo olho de aranha e tá feito agora é só colocar a pólvora beleza, agora dá pra arremessar e eu acho que com a redstone ela vai durar mais tempo, né boa, moleque boa, moleque nossa, mano finalmente eu vou ter minha farm de aldeão, velho beleza, rapaziada já escureceu aqui então bora levar a galera lá pro meu buraco pô, que isso, mano né, galera pode vir, galera beleza, beleza pode vir, rapaziada tá tranquilo não, galera beleza, agora os dois estão presos aqui é só jogar a poção de fraqueza come maçã come maçã e cara, eu acho que vai funcionar, hein nossa, mano eu espero muito que isso dê certo, velho beleza, os dois estão tremendo então eu acho que vai dar certo será que eu tenho que fazer mais alguma coisa, velho ou é só esperar vira vira virou não, não, não para você tá brincando que eu matou o outro, velho você tá brincando que você matou o seu amigo, cara ah, velho eu não acredito, mano tá, eu não vou desistir desse projeto, mano meu novo plano vai ser o seguinte eu vou pegar meu cavalo e vou lá naquela vila que eu encontrei no início do vídeo tá, eu preciso de só um aldeão, velho não é possível que não tenha nenhum aldeão nessa vila nossa, tem um ali mas ele tá pra fora da borda pera, eu escutei um barulho aqui vem pra cá opa mentira mentira vem pra cá não isso, isso vem pra cá, mano pra cá, velho não isso, isso, isso vem ele sentou? sentou não acredito tá, como é que eu vou fazer pra tirar esse aldeão? eu não consigo quebrar não, não, não vem pra cá não, velho vem pra cá beleza, tem dois aldeões aqui eu só preciso que um venha pra cá, velho isso, isso isso, vem tem comida aqui, ó comida, você não quer? meu Deus, ele quer vem, 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 vem por favor aí, meu Deus, eu consegui e vambora agora é só a gente levar ele lá pra nossa base, velho o problema é meu cavalo pelo amor de Deus, cavalo fica aqui mentira mentira, velho qual é a chance? ah, não, eu sou muito sortudo ai, meu Deus, pera vem, vem vindo vem vindo me segue me segue nossa, aquele aldeão ali tá ferrado desculpa, aldeão eu te deixei pra morrer, mano agora é só jogar uma poção fraqueza maçã boa boa, mano eu acho que finalmente eu vou conseguir, velho tá tremendo, tá tremendo beleza, eu acho que vai dar certo agora, hein, mano eu acho que vai dar certo, hein virou não não, não, não aí, virou deu certo deu certo e galera, finalmente agora a gente já tem a nossa dupla de aldeões e pra finalizar esse vídeo é o seguinte eu vou construir uma base subterrânea tanto pra mim, quanto pros aldeões plano é fazer um buraco gigantesco na terra e eu vou encher esse buraco todinho de água ah não, mano de novo não, velho a gente já tem a nossa dupla de aldeões Legenda Adriana Zanotto 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 E já tá pronto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto